Eventos Finais Capítulo 1 A Última Crise da Terra A Apreensão pelo Futuro O tempo presente é de especial interesse para todas as pessoas, governantes e estadistas, pessoas que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, estão atentos aos fatos que se desenrolam ao nosso redor. As relações tensas e inquietas entre as nações exigem cuidado. Essas pessoas estão observando a intensidade que está tomando posse de todo elemento terrestre e reconhecem que algo de grande e decisivo está para ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerras são assombrosos, prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se organizando e se consolidando. Elas estão se fortalecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. O tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. O tempo de angústia, angústia qual nunca houve, desde que houve nação, está precisamente sobre nós e nos comportamos como as virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus nos tome em seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. O mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Em breve surgirá a grande perturbação entre as nações. Perturbação que não cessará até que Jesus venha. Estamos no limiar do tempo de angústia e acham-se diante de nós perplexidade com o que dificilmente sonhamos. Estamos no início da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamentos de sangue. Esperam-nos tempos tormentosos. Deus tem sempre divertido os seres humanos a respeito dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para o seu tempo e agiram segundo sua fé em obediência aos mandamentos divinos, escaparam dos juízos que caíram sobre as desobedientes e incrédulos. A Noé veio a palavra, Entra na arca, tu e toda tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Gênesis 7, verso 1 Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem, Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Gênesis 19, verso 14 Ló colocou-se sobre a guarda dos mensageiros celestiais e foi salvo. Da mesma forma, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. Os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade, escaparam à destruição. Assim, agora, estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição que logo virá sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Antes de sua crucificação, o Salvador explicou aos discípulos que ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar as palavras de Cristo na mente e no coração dos discípulos. Mas eles aguardavam o livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem centralizavam todas as esperanças devesse sofrer uma morte cruel e vergonhosa. As palavras de que necessitavam lembrar-se fugiram-lhes do Espírito. A morte de Cristo destruiu tão completamente suas esperanças, como se ele não houvesse advertido previamente. Assim, nas profecias, o futuro se abre diante de nós tão claramente como foi revelado aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao fim do tempo da graça e obras de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Vi, então, o terceiro anjo. Disse meu anjo acompanhante, Terrível é sua obra. Tremenda é a missão desse anjo. Ele deve separar o trigo do joio e selar, ou atar, o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Haveremos de comparecer diante de juízes para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, a fim de dar a conhecer as razões de nossa fé. E os jovens devem compreender essas coisas. Devem saber o que acontecerá antes do encerramento da história terrestre. Isso diz respeito a nosso bem-estar. Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Os que se colocam sobre a direção de Deus, para ser por ele guiados, compreenderão a sucessão dos acontecimentos que ele ordenou. Devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes reavivamentos e compreender o avanço dos acontecimentos, ao ver as nações mobilizando-se para o final combate do grande conflito. A necessidade de mais profundo estudo da palavra de Deus, especialmente os livros de Daniel e Apocalipse, devem merecer nossa atenção, como nunca antes na história de toda a nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Leiamos e estudamos o capítulo 12 de Daniel. Ele contém uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo da angústia. O último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades cuja compreensão é necessária a todos nós. As predições do Apocalipse que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Essa profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e também deve ser compreendida claramente. Ela não encobre a verdade, mas nos previne com clareza, revelando o que haverá no futuro. As solenas mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever, tanto do vigia como do leigo, dar a trombeta o sonido certo. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Deus estabeleceu, porém, um dia para o término da história deste mundo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar todas as nações e então virá o fim. A profecia se cumpre rapidamente, porém muito mais deve ser dito acerca destes assuntos tremendamente importantes. Perto está o dia em que será decidido para sempre o destino de todas as pessoas. Deve-se fazer um grande esforço para manter este assunto perante o povo. O solene fato de que o dia do Senhor virá repentinamente e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas igrejas. A terrível advertência da profecia é dirigida a todos. Ninguém julga estar isento do perigo de ser apanhado de surpresa. Não permita que a interpretação profética de pessoa alguma arrebate a convicção do conhecimento de ocorrências que revelam que este grande acontecimento está bem próximo. Não somos agora capazes de descrever perfeitamente as cenas que se desdobrarão em nosso mundo no futuro. Uma coisa, porém, sabemos que este é um tempo em que precisamos vigiar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo o que se refere a esse assunto é compreendido, nem o será, até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos no presente, e adiantarão aflições com respeito à crise futura. Isso causará um tempo de angústia antecipado, e não receberemos graça para tais aflições antecipadas. Há um tempo de angústia a sobrevir ao povo de Deus, mas não devemos manter isso constantemente diante dele, e incitá-los para ter um tempo de angústia antecipado. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, mas essa não é a verdade presente a ser levada às igrejas. Ainda não, a gente tem de ter um tempo de angústia, Obrigado. Obrigado.